Rafael presente, quem fez o joinha e quem não fez, conta, conta, tem festa, tem confra, pauta encerrada, semestre encerrado, ano encerrado, tudo resolvido, orçamento aprovado, sem emendas e tem festa. Teve, e Ananias ontem tiveram duas confras dos parlamentares, a confra da Câmara, ninguém conseguiu imagem, não vazou, mas também teve, como a gente está vendo, um buffet na Zona Oeste de Teresina, a confra dos deputados estaduais, a gente está vendo aí o governador Rafael Fonteles e a primeira dama Isabel participaram deste momento lá com os parlamentares, a foto da bancada feminina e também de algumas esposas de parlamentares e é aquela foto anterior, Beli, que estava com a turma, com a geral, que eu quero comentar, né, que teve muita gente que fez joinha e joinha para o Rafael é um negócio caro, fez joinha com o Rafael significa aliança, né, geralmente é foto de apoio, é aquela lá, pode voltar, anterior, a Apoliana quer comentar, aí a Apoliana, opa, não, eles não vão parar, eles não vão parar. É aqui que está o Rafael, gente. Essa aí, Ari. Pronto, é essa. Opa, quem está fazendo joinha? Gustavo Neiva, do Progressistas, fazendo joinha. Jessivaldo Isaías, do Republicanos, fazendo joinha. O filho de Temístocles, Felipe Sampaio, fazendo joinha. É, porque o Franzé, a deputada Ana Paula, ok, fazendo joinha, ok. A deputada Gracinha Monsanta não fez joinha. Ah, não fez. O doutor Tales, né? O doutor Tales não fez. Ele fez, ele fez, está ali embaixo do doutor Tales, ó. Cadê, cadê, cadê o doutor Tales? Embaixo do doutor Tales, ó. É o braço dele ali? Ah, ali tem, está do lado o Gustavo Neiva. Isso. Então, dois progressistas, Gustavo Neiva e doutor Tales, fazendo joinha. O Martin não estava aí para fazer com as duas mãos, não, né? E o Sobrandão não fez. Isso. O Wilson Brandão teve a oportunidade de fazer, mas não fez. A deputada Gracinha foi esperta, botou logo as duas mãos no ombro do Wilson. Pois é. Ela não fez porque... Ela não fez porque... Ela não fez porque ela está se apoiando ali, senão ela teria feito. Não, e o deputado... Ananias, o deputado Hélio Rodrigues é o que mais discute com a deputada Gracinha no grupo de WhatsApp Jogo do Poder. Tem duelo dos dois praticamente todo dia. Mas aí, isso é que é política, gente. Isso é que é civilidade. Mas aí os dois estão, um do lado do outro, em clima de confraternização, ele com o braço no ombro dela. É isso, viu, deputados lá, deputado Quá-Quá, lá da Câmara. E para contar o bastidor, porque lá na confraternização da Câmara, eu soube que metade foi bancada pelo presidente Enzo Samuel e a outra metade... A outra metade, R$200,00 de cada vereador para rachado e para complementar. Você está achando que o Enzo é rico porque pagou a metade? O Franzé pagou, foi tudo, meu filho. Não teve vaquinha de vereador, não. É mesmo, e qual é o orçamento da Câmara e o orçamento da Câmara? Ah, é, está explicado. Cada um R$200,00. Ah, deixa eu calcular, então, quanto foi essa conta? O Franzé é o rei dos números, só dá ele e o Júlio Sá da Lima. Quem estava recadando o dinheiro, estava dizendo, não, isso aqui é para a gente montar uma mesa de frios, aperitivos, para antes da comida. R$11.200,00. Mesa de frios, cara. Rapaz, foi farra, hein? R$10.000,00. Foi farra. R$11.200,00. E não vazou imagens. Poxa, eu trocava meu carro com esse tiro. Mas eu soube que o vereador Antônio Zé Lira posou para uma foto ao lado dos talibãs. Teve momento de paz e confraternização do Lira com os talibãs. Está vendo? Fim de ano, confraternização, festa, viu? Nascimento de juros. É, mas eu queria ver ele dando um beijo no rosto do vereador Robert Valqueiroz. Talibãs, ok. E na confraternização dos deputados teve o encontro aí do Franzé com o Rafael, num clima, olha... Boníssimo, hein? Não, não, mas lá está tudo o céu de brigadeiro mesmo. Olha aí. Tá, olha aí. Pré-candidato a deputado federal e aí a dona Isabel Fonteles olhando pensando assim, deu trabalho. Tu deu trabalho esse ano. E eu soube que aí, ó, foi de São Paulo direto para a confra. Não, mas o clima é esse mesmo, viu, Ananias? Falando sério agora, o clima entre o Franzé, o Fábio Novo e o Rafael é de total alinhamento para a eleição municipal aqui. 1.400 matérias foram aprovadas pela casa só esse ano, viu? Tá aí, não. A produtividade da Assembleia. Depois que o orçamento foi aprovado sem emendas, o clima é ótimo. E por unanimidade, né? E é a primeira vez na história, tem que ser, o clima é muito bom. Verdade. Do governador Rafael com a Assembleia. Fábio Novo não foi, não? Pois é, tem Fábio Novo que está aí? Eu já procurei algumas fotos. Vocês viram? Você viu, Ari? Na foto não está, não. Eu vi o secretário Anchieta, né? Carlos Anchieta. Carlos Anchieta. Só se o Fábio fez a foto, né? Se ele foi, tinha muita compra ontem, né? Ele está falando aqui comigo, eu vou perguntar isso, porque ele está falando de outro assunto. Fala, pergunta. Vou perguntar o encontro dele hoje lá na FCDL, vou perguntar. Muito bem, já já a gente mostra mais compra, mas antes, deixa eu contar para você da Reserva dos Babaçus. É um bairro planejado, com a localização exclusiva. Fica na Avenida Presidente Kennedy, ao lado do Aldebaran Ville, Reserva dos Babaçus, tem a melhor infraestrutura de Teresina. Não tem taxa de condomínio, mas tem uma área de lazer ampla.